Nas populares e pouco valorizadas pinturas vendidas na Praça da República em São Paulo, é que Rodrigo Andrade encontrou a inspiração para criar. O artista deu novas interpretações a figuras icônicas, como o preto velho, unindo a arte contemporânea com a cultura das ruas. A erudição popular de Rodrigo Andrade está na revista Select, de junho e julho. Legenda Adriana Zanotto